Rapaziada, tamo aí hoje aqui no Batata Park Batata Park né rapaziada, hoje a gente teve que vir aqui Porque a antena não tava pegando a casa do Pepe lá Então a gente teve que mudar de lugar E o Gambá tá chegando já em Pepe E o Pepe preparou já pra desinfectar ele né Sim, sim, já desinfecta né Porque sendo o Gambá né Tem que desinfectar, ele tá chegando Duas vezes, duas vezes No gente normal uma só, mas Gambá Que é garantia, duas vezes a gente vai Opa, ele chegou Ô, tá chegando aí Chegou aí Dá mãozinha, mãozinha? Não, joga em torno aqui, o corpo dele todo Isso, desinfectou Fala Gambá, como é que tá? Tá preparado hoje? Preparado, hoje a gente é fraco atirador aí Tá em vir, tá em vir Vem pra cá, vem pra cá Hoje aí vai ser, deixa eu pensar Pensa aí um pouco Ó, como é clássico, vai ser 1x1 Gol do rei da América, Luan né E aí pênaltis Aí no pênaltis vai dar o padrão né Pênaltis? É, vai ser o que tem no ideal E aí, Pepe Fala pra ele, último jogo aí Os últimos jogos Vem pra cá, o que ele tava pegando Pessoal, não vou falar nada Quietinho Tinha no Palmeiras até ontem Era o vexame, que não ia classificar E tá aí né, foi o Corinthians que, né Deu aquele empurrão A gente chegou, deixou ela chegar Agora vamos ver se o problema vai E o palpite? Meu palpite hoje? Ah, hoje vai ser magrinho 3x0 o Palmeiras Magrinho? 3x0 Levou de 1x0 Show do Rony, hein Hoje 1x0 Hoje 1x0 de boa Será que será o rastrículo do Rony? Vamos perguntar pro Edu Edu Edu, Edu vai tá fudido hoje pra dar o palpite, né Edu, na cena, cover 0x0 0x0? E pênaltis, vai pro pênaltis Corinthians, né Aí, não, acho que infelizmente aí o Palmeiras acaba ganhando Aê, cara Bom Quando vocês dão o último pênalti do Du Vai bater Ainda não vai Valeu, Edu Edu aí tá por dentro do futebol Bora, rapaziada Bora Menorzinho Papelão é menor Não veio ver o jogo, rapaz Tá fudido na nossa mão Vamos Vamos pro jogo, então Vai palestra Vamos, caralho Vamos, porra Isso aí É, é um áudio, é Vai que sacanagem É isso aí Gavião, mano É isso aí Rua, Rua Rua, Rua Não, Rua Mas ele nem gravou o que ia fazer, mano Nossa Nossa! 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 Olha onde você vai, Juan! Vai devagar, porra. Eu gosto de ir lá na minha casa, legal. Tá vindo de garfo um dia de sopa, mano. Nossa! Nossa! Tá vindo de garfo um dia de sopa, né, gente? Palmeiras de Corinto. Nossa! Por que é o caso, viu, Juan? Aí não, hein? Vou deixar dominar com os passos, assim. É, mano. Senão a gente consegue dominar e finalizar, como aconteceu agora. Caralho! 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 Ah, que isso, velho! Porra, que que é isso, mano? Olha! Boa! Mano, a bola atravessa tudo, hein, velho? Eu falo do caralho, vai tomar no cu, mano. Perde forte essa bola, vai se desistir. Mano, nessa posição ele sai muito bem, né? É, mas lateral, atrasa, não põe o defesa, não põe o que você tá fazendo, velho? Meu Deus do céu, porra. Não vai impedir, já, porra. Aí, ó, aí, ó. Mata, 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 Rony, mata, Rony. Ah, Rony, caralho, mano. Ah, velho, chuta no gol, porra. De frente, Matata, mano. Demora muito pra bater, mano. Muito, cara. Porra, mano, não vai pra caralho, cara. Gente, é louco, mano. Qualquer bola enfiada, ou qualquer judô lá atrás, difícil. Agora começou, agora é começou. Levanta, rapaziada. Nossa, mano. Deixa eu pegar um velho, não, não tá maluco. Deve ter uma pistola já. Vem ter quebrado. 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 Tira, mulher da puta. Vem ter quebrado, Luiz. Vem ter quebrado, Luiz. Volão, faz. Vem ter quebrado. O Luiz Agriano é um puta bolão, hein, mano? É um puta bolão do Luiz Agriano, hein? Olha só! Puta! Toca, rastica! Toca! Toca! Não, não, não! Toca ali! Boa! Passa, Luiz! Ah, não! Esse daí é só pra trás, mano! Incrível! Puta que pariu! Boa, FK! Caralho, mano, filho! Caralho, hein? Hoje ele tá com a parafusão! Olha o pedalou, mano! Olha o pedalou na frente do Felipe Melo! Caralho! 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 Brabo demais, moleque! Caralho! Ô, amarelou! Amarelou! Sem pensar! Sem pensar! Caralho! Caralho! Que isso, mano? É cartão, mano! É cartão, mano! É cartão, mano! Cartão desse filho da puta! Cartão desse filho da puta! Tardouro! Nossa, essa zaga foi de dar uma mãezinha, né? Boa, Rony! Boa, Rony! Boa, Rony! Faz a falta, Luan! Ah, não! Toca direito! Não precisa de tocar uma bola! Boa! Opa! Ah, tem que ter uma outra! Safada! Safada! Não deu a outra! Foi igualzinho! Olha o meio! Finaliza com dois! Olha o meio! Luiz! Luizinho! Luiz, mano! Caralho! Caralho, mano! Esse cara é da goiaba, mano! Ele é goiaba! Caralho! Luiz, Adriano! Vira e mexe! Dá essas bolas pra você! Caralho! Ah, mano! Ele não faz, mano! Ele não faz, mano! Tem que fazer o gol, mano! Tem que fazer! Perde muito gol! Ah, não é possível, mano! Puta que pariu! Palmeiras tá perdendo muito gol, mano! Vai tomar no cu, velho! Caralho! Vai comer duas atrás! Mano, no caso ele vai fechando tanto a orelha que tem que usar máscara, mas... Parece um dos sensíveis aí, mano! Furos! Tá bom! Tá bom! Lera o sorte no minute tempo, hein, mano! Já dá pra tá olhando pra matar três na zero pra nós! Caralho! Que pouco! Já dá pra tá uns três! Brincando nesse jogo aí! Vai, Palmeiras, caralho! Vamos, pô! Para de perder esses gols, mano! Ah, não! Mano, o Raul não acerta um passo! Vamos, Palmeiras! Mata! 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 Ah, mano! Vai tomar no cu, pô! Mas tava sem ângulo agora, né, mano? Vamos ver se é que o Palmeiras deve ser um dos times mais rápidos no mundo quando roube essa bola e chega pra finalizar! No mundo, foda, mano! Tinha meio que bateu no peito, mano! Era mais uma driva do Brasil, né? Que todo mundo já entendia, mas do mundo, foda! Ai! Golão, mano! Vai tomar no cu, pô! Merda, velho! Lança no Rony! Lança no Rony! Caralho, mano! É de... É rápido! É rápido, mano! A bola pingou, tá ali no Rony, porra! Ele tava pedindo, mano! É nossa! Meu Deus do céu! Que isso, mano! Puta que pariu! Na frente dele, mano! Foi falta! Pode dar amarelo! Tira esse cartão do bolso aí, filha da puta! De novo! Pelo amor de Deus! 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 Puta que pariu! Tava legal! Caralho, pega! Porra, acerta o gol, mano! Boa, P.K. Boa! Boa! Goal! Amarelo, né, mano? Amarelo, mano. Isso aí é amarelo, mano. Meu filho da puta. Deus, moleque. Olha lá. Do outro lado. Ah, caralho. Do outro lado, mano. Vocês estão pecando. Você mata a cabeça, rapaziada. Porra, mano. Ah, não, mano. Isso é falta, mano. Caralho, não é falta isso aí, não. É sentido bandeira, mano. Nossa senhora. Que... Aaaaaaah! Tem que ser um sete avarelo, esse porra. Quem é? Ah, pensei que é o Gabriel, mano. Uma bola, mano. Caralho, vira tudo. Vira tudo. Ah, caralho. Caralho, mano. Porra, vai tomar no cu, velho. Que isso, mano. De primeira, caralho. Caralho, do outro lado lá. Jogada de videogame, essa porra, mano. Boa, Renan. Boa, Renan. Partidácio desse moleque, mano. Esse moleque é quebrado. Que pariu, velho. Saiu, saiu. Caralho, dos caras, mano. Meu Deus do céu. Vira da... Boa, caralho, mano. Caralho. E aí? Não vai dar amarelo? Não, não. Já tem. Só porque já tem, mano. Que bola, bola. Nossa, que golão. Faz o gol. Gol. Porra. Vamos, caralho. Porra. Vamos. Puta, que pariu. Que bolaço, caralho. Vamos, rapaziada. Esse é Luiz Adriano. Vamos, porra. Quando o moleque tem chance, ele faz, cara. Cê é louco. Muita qualidade, hein, mano. Valeu, Luiz. Luiz. Adriano, Luiz Adriano, Luiz Adriano, Luiz Adriano. Vai bola com o Zé, bata, nossa. E o Vânio foi dividido, gente. Cê é roça, cê é roça, cê é roça, cê é roça, cê é roça. Quem critica o homem, mano? Quem critica um cara desse, velho? Cê é xarope, mano. Olha, cê é louco. Cê é louco. Eu não caralho, mano. Luiz Adriano, Luiz Adriano. Luiz Adriano, Luiz Adriano, Felipe Mero Pichico, cachorro louco. O bagulho é louco. Felipe Mero Pichico, cachorro louco. Boa, mano. Mais um, mais um, mais um. Caralho, mano. Volta, mordeira. Carrinho. Boa, moleque. É isso, caralho. Até o final, vamos. Boa, peca. Rasga daí. Boa bola, caralho. Boa bola, porra. Tá mudando o gosto de ver, mano. Corre, vai correr. Sai, sai. Sai. Ah, não, que isso? Boa, caralho. Pelo, pelo. Não, para, não. Não, não, para com isso, porra. Que pena. Caralho. Ah, vai tomar no cu. Tu não pensou, mano. O cara pegou nele. Ah, para. Para. Olha aí, ó. Para, mano. Perdoou, mano. Ah, não foi nada. Perdoou, mano. Perdoou, entrou na frente do cara, mano. Mano, cada um dá uma hora. Não consegue ficar suave, mano. Tem um jogo que você vai conseguir ficar tranquilo, mano. Vai, vai. Uns oito minutos aí de sufrimento. Quando cai aí, o Danilo acaba derrubando o Gustavo no esquerdo. É um lance de interpretação. Caralho. É doido no cu, mano. Porra, velho. Caralho. O que dá tensão, mano? É um lance que não pode acontecer. Os caras não fizeram nada. Não deram um chute no bolo, mano. Para mim. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Bem, perdoou, caralho. Vamos. Porra. Porra. Tomaram um cu. Ah, caralho. Caralho, hein, mano. Isso aí foi culpa do Danilo, mano. Lógico que foi. Ele errou a primeira bola e errou a segunda também. Bem, caralho. Ah, já é sério. Puta que pariu. Puta que pariu. Caralho. Que jogador, mano. Que jogador. Vai se fuder. Que jogador, gente. Puta. Meu Deus, mano. Mano, o cara tá na frente dele, mano. Vai se fuder, porra. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O dia já veio. Ai, ano, meu bem. Eu tenho que ir de fora. Ai, 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 ai. Deu pra dar um pouco mais pro seu. Tá chegando a hora. O dia já veio. Ai, ano, meu bem. Eu tenho que ir de fora. Deu pra dar um pouco mais pro seu. Tchau galinha! Chupa caralho! Seus lixos! Chupa galinha! 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 É rapaziada, mais um final de jogo! Graças a Deus aí! Vai classificar gente! Se vai classificar, joga direito! Ixi, tá da ponta cabeça aí! Não, tá certo, tá certo! Se vai classificar gente, tem que jogar! Mas não aguentaram! Tranquilinho! Baile de bola! O de sempre! Salão de festa! Gambazinho triste! Todo react! Moleque é foda! Não ganhou um ainda rapaziada! Vamos falar com ele! Vamos ver se ele quer conversar! Fala com o mosquito! Não, porque manda uma mensagem para a diretoria do seu time que eles vão estar assistindo! Tem que falar! Não, fala! Quer contratar, quer o que? Não, tem que tirar o mansinho agora! Tirar mansinho? Você acha que ele cai? Tem que cair! Se não cair, eu caio! Mancini! 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 Mas o trabalho! Não é agora! Tem que deixar da frente! Deixa da frente no Mancini que eu tenho certeza que ele vai arrumar por isso! Bom, obrigado aí. Volta sempre, volte sempre. Não, cara, como aí? Rival, né, mano? Se fuda, hein? Bom, é isso aí, rapaziada. Deixa aquele... Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sino. Vai tomar no furo todo mundo. E é nóis, rapaziada. Grande abraço. Valeu. E aí, menorzinho? Isso não se faz. Deixa, abandonou o time. Pra namorar, hein? Abandonou pra namorar o Palmeiras, cara. Tchau, tchau.